O que é o jogo de hoje? Infelizmente, tomamos empate ali no finalzinho, mas é o futebol, o futebol é isso e vamos trabalhar para melhorar, para nas próximas partidas a gente buscar os três pontos. O Luxemburgo chegou a usar na coletiva a expressão de faltou furar a bola, e ele disse, inclusive falei com eles lá no vestiário, que era isso. Mas vocês olhando rapidamente aqueles minutos, ou conversando entre vocês, o que faltou? Faltou num lance específico? Vocês identificaram já o que faltou para segurar esse 2x1 tão importante aqui? Acho que faltou segurar um pouco mais a bola, com a mais a gente tem que ficar com a bola, não conseguimos fazer dessa forma. O Inter veio para cima, é claro, está jogando em casa com a menos, mas estava jogando em casa. Infelizmente, não conseguimos segurar o resultado, o resultado que estava, um empate aqui nunca é ruim, mas pela circunstância acaba se tornando. O Lux acabou fazendo um desabafo com relação aos acréscimos, na visão dele, foi um acréscimo exagerado, nove minutos, depois mais dois no segundo tempo. Para você estar dentro da conta, você viu motivo, justificativa para tanto acréscimo, Maicon? Cara, eu não gosto de falar disso, porque sempre tem uma situação ou outra que o juiz acha que tem que acrescentar mais ou menos. Enfim, é o termo dele, a gente não sabe o que conta e o que não conta. Tem jogo que a gente acha que para bastante e eles dão pouco acréscimo, tem jogo que roda bastante e eles dão mais. Mas, enfim, se o Lucha falou, então a gente concorda, a gente tem que trabalhar, mas, como eu falei, independente dos acréscimos, a gente tinha que estar mais atento, a gente tinha que buscar os três pontos quando já estava praticamente bem encaminhado e não conseguimos. Maicon, como que você vê a evolução da molecada do Corinthians e como o time está crescendo psicologicamente nessa reta agora do Campeonato Brasileiro, Sul-Americano? É, acho que é curioso. Acho que há uns tempos atrás, um resultado aqui no Sul com um empate fora de casa seria bem comemorado. Hoje, pelas circunstâncias que a gente vê, na crescente que a gente vê, com a forma que estava no jogo, a gente sai um pouco chateado. Mas é o futebol é isso, a gente tem que evoluir. Estamos em uma crescente muito boa, os meninos estão dando uma resposta muito boa. Acho que o elenco todo, se você for falar só dos meninos, tem que falar dos mais velhos também, que estão dando esse suporte. muita coisa acontece dentro do campo que você não tem muita noção, mas que são fundamentais para a garotada conseguir jogar. Então, a gente está em uma crescente boa e vamos manter assim.